A promoção do shortinho, olha o shortinho bonito, essa é a promoção que a mulherada se envolve, vem, yeah, vem, vem comprar um shortinho pro shortinho bonitinho, só R$11,99, yeah, vem comprar um shortinho, vem calcinha também, hein, aí calcinha. Alô menina, você que tá sem calcinha, vem aqui na minha loja, vem comprar sua calcinha, na tia ozinha, ela se amarra, vem, então vem na minha, vem aqui na minha loja pra você comprar calcinha, na calça leg, ela se amarra, então vem na minha, vem, então vem na minha, vem aqui na minha loja pra você comprar calcinha. Aqui tem a calcinha que a mulherada gosta Vem comprar, vem comprar a calcinha agora Calcinha vermelhinha, eu sei que você gosta, 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 gosta Biquíni azul, esse biquíni vai ficar lindo em tu Biquíni ninho enfiado no ai, 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 amor Vem, esse biquíni vai ficar lindo em tu Biquíni ninho enfiado no ai, 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 menina Você na praia vai ser mó zuzuzu Os homens tudo olhando pro teu bumbum Ai, 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 vem Mulher, vem cá, curte esse momento Você que não tem bunda, aqui vem de enchimento Fecha a conta e faça a régua